Fala galera do canal WWE geral, aqui é o Zelo trazendo pra vocês mais um vídeo Galera, sejam bem-vindos a mais um podcast pra falarmos sobre um show da WWE Nesse caso é o show do NXT Então sem mais delongas, já deixe seu like, já se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E vamos nessa, né? Bom, o negócio é o seguinte galera O episódio desse NXT começou com o combate feminino de Lacey Evans contra Candice LeRae Duas loironas ali que lutam muito bem, eu já vim elogiando há muito tempo inclusive E rendeu um belo de um combate E eu fiquei cada vez mais fã dessa Lacey Evans Porque teve um momento lá, onde ela tinha feito uma chave com a perna na Candice LeRae E ao mesmo tempo tava fazendo flexão, tá ligado? Tipo, meu Deus do céu, é incrível como essa Lacey Evans cada vez me surpreende mais, né? E foi um combate muito disputado, né? Você viu ali como as duas são impressionantes ali dentro do ring Em relação a ter mais o extra feminino Se você for comparar... E aí eu vou arriscar aqui mesmo Pra mim, se você for comparar a Lacey Evans e Candice LeRae Com Sasha Banks e Bailey Que em 2015 pra muitos eram as melhores da WWE Até pelos combates que fizeram no takeover E mereciam até o crédito na época Se você for comparar com as duas Lacey Evans e Candice LeRae são muito melhores Pra você ver como tá subindo o nível cada vez mais E ao final a Lacey Evans saiu vitoriosa lá com um nocaute sensacional Em cima da Candice LeRae Até porque, embora a Candice LeRae tenha toda uma moral Tenha toda uma popularidade Ainda assim, não é uma veterana, né? Que se digamos assim, é recém-chegada A Lacey Evans já tá há mais de um ano ali lutando Então ela tá com mais moral Até, inclusive, acho que pode ser a próxima desafiante ao título do NXT, né? Eu achei legal o fato de a revanche da Sheena Bezra acontecer no Evolution Porque, sendo assim, no próximo takeover Já vamos poder ter uma nova desafiante E essa nova desafiante, pra mim, tem que ser a Lacey Evans Acho que ela já tá merecendo há muito tempo E há muito tempo eu falando, né? Bom, aí na sequência, então Nós também tivemos ali um combate Daquela nova Stable lá, né? Não sei o que lá, Sons, né? Eu não sei ainda pronunciar esse nome Então eu não vou tentar pronunciar esse nome Porque, senão, vai vir aí um bando de chatos do caramba E encher o saco Mas que tem lá o Blake Que, inclusive, fazia tag com o Murphy e tal Aí o Jackson também junto O Steve, enfim Os três ali lutaram contra uns manezões ali, né? Vamos falar a verdade Alguns casos que eu nunca tinha visto antes do NXT ali Fazendo um triozinho e foram derrotados É, uma Stable ali Parece ser meio B delas Vamos ver até onde vai dar, né? Então, vem sendo aí uns nomes Tem que ver Esse negócio de dupla, de tag Tem que ver quando começa a enfrentar Uma tagzinha mais relevante, né? Porque não adianta nada lá Heavy Machine, The Mighty Tem a outra lá Dos malucos chatos lá Como é que chama lá? Tag do jogador de basquete Eu esqueci o nome do jogador de basquete lá Mas não adianta nada Ah, Street Profits, né? Eles vão, lutam, 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 lutam E aí chega lá e enfrenta uma tagzinha mais relevante Então, não adianta muita coisa, né? É nadar, nadar, nadar e morrer na praia Pra mim, o que vai realmente contar Se essa tag vai pra frente Pelo menos no NXT É quando chegar a competição melhor ali, né? Maior Aí nós tivemos também ali um combate do Johnny Gargano Contra o Tony Nese, né? O Tony Nese lutando no NXT O fortinho do Tony Nese E um belo de um combate, né? Legal um combate Combate que o Tony Nese ainda não teve a oportunidade de realizar Nem no 2-5 Live Eu acho que individualmente ele teve a oportunidade de fazer um combate Igual ele teve agora com o Johnny Gargano nesse NXT Muito bem mesmo o Tony Nese Mostrando ali Ser um ótimo talento Eu não sei se vão querer aproveitar ele agora Inclusive até eu li uma notícia hoje, né? De que o Triple H pode estar tentando fazer o 2-5 Live Entrar no NXT, sabe? Aí deixaria de ser um programa E viraria ali mais um episódio do NXT Não sei se vai funcionar Fazer isso Vamos ver Estão estudando aí Mas o Tony Nese ali É um nome que tem que ser Levado em consideração Porque é excelente E o Johnny Gargano Mais uma vez Pôs falando de um bom combate esse ano, hein? É... Eu acho que no final do ano Quando eu for fazer um videozinho Elegendo o melhor wrestler Melhor promo Melhor rivalidade O Johnny Gargano vai estar aí na categoria De melhor disparado Não tem nem como, né? Se eu for incluir o NXT também, né? Mas eu acho que não tem como Ele vai ter que ganhar Porque está demais esse ano, né? Começou o ano lá Aquele combate com o Andrade E vai passando, passando, passando E continua fazendo excelentes apresentações, né? O Johnny Gargano esse ano Está numa fase sensacional Sensacional mesmo E ganhou, claro, do Tony Nese ali O público voltou a apoiá-lo Voltou a acreditar nele E aí, meu amigo? E aí? A gente pode dizer, então, que o velho Johnny está voltando Ou é só uma forma de despistar Que foi ele que atacou o Aleister Black? A gente tem essa surpresa na semana que vem Ou na outra ou na outra? É... Então... Assim... É um dos nomes que pode ter sido O cara que atacou o Aleister Black Não descarguem Talvez aí ele volte a ganhar as graças do público Para o público voltar a ficar do lado dele E nem desconfiar que Nossa, não O Johnny não tem esse caráter De fazer esse tipo de coisa E aí vem o Aleister Black E fala que foi realmente ele E aí a coisa fica feia, né? Vamos ver, vamos ver E aí no evento principal Nós tivemos lá um combate Do Larsão da Massa, né? O Lars Sullivan contra o EC3, né? Um combate no evento principal ali Um combate curto, por sinal, né? O Lars Sullivan que tinha feito o retorno recentemente Atacando o próprio EC3 ali E dizendo que foi ele que atacou o EC3 E não atacou o Aleister Black Lá que exclusiva da uma rivalidade há pouco tempo É... E aí então eles iam resolver contas O EC3 aí foi para cima deles Às vezes começaram a se bater Nesse começo de combate Acho que a parte mais destaque mesmo Foi do EC3 fazendo um German Suplex Ali no Lars Sullivan, né? Mostrando aí que tem uma grande força, né? Porque Nossa Senhora, o Lars Sullivan É um boi, tá louco? Que boi é o Lars Sullivan? O físico do Lars Sullivan é uma aberração, cara Sério, tipo Não é aquele físico de um cara que treina Que pega peso, que tal Não, é de um monstro mesmo, cara É como se ele tivesse nascido assim Como se fosse um bicho ali, sabe? Tipo, é muito doido É muito doido E eu acho que foi esse o destaque O German Suplex E aí depois no final lá Tentando disputar a força O Lars Sullivan fez um golpe lá No instinto do lado de fora do ringue E aí subiu na terceira corda E mandou um dive headbutt, né? Assim que fala Aquele... Aquele voo que o cara cai de cabeça no outro, sabe? Eu sempre achei ridículo esse golpe Porque tipo, mano Quem que pula bater na cabeça No corpo do outro, sabe? Porque, pô Aí o golpe vai doer mais em você Do que no cara Você vai jogar sua cara no adversário, sabe? Que loucura Mas, como o Lars Sullivan Faz sentido que a cabeça dele é enorme, né? Então, como eu falei O cara é um monstro ali Então, talvez a cabeçada dele ali Da terceira corda Vá doer mesmo no adversário ali Mais do que nele É... Agora Por exemplo Vai lá O Daniel Bryan O Daniel Bryan fazia muito disso, né? Pô, o maluco já é um filé de borboleta já Um raquítico Raquítico, raquítico O tamanho de uma pulga Aí quer pular com a cabeça ainda E ia morrer Quase que aposentou também, né? Tava explicado, né? O cara ia morrer fazendo isso, né? O Chris Benoit ficou louco fazendo isso Tipo Mano Você é louco Dá e fica a cabeça, irmão Mas ele fez ali Ganhou o combate do IC3 E... Legal Eu esperava mesmo que ele saíria vencedor O IC3 ia embora Preciso de uma vitória aí Pra poder se reanimar Porque ele anda perdido muito Até ultimamente Mas Ela não dava pra vencer o Lars Sullivan Que também vinha de derrota Se a gente for avaliar bem Porque no último takeover Que ele disputou Foi perdendo o Ballester Black De uma forma até digna Digamos assim Mas Então vamos ver aí Nas próximas semanas O que se tem pro Lars Sullivan O que se prepara pro Lars Sullivan Se o Lars Sullivan vai participar Do próximo takeover E o IC3 vai participar Do próximo takeover Vai ganhar algum título No NXT Porque eu acho que o IC3 Não fica muito tempo no NXT não Eu acho que o IC3 tem cara de já ir Pro main roster ano que vem Já Depois da Wrestlemania Sendo assim Ele tem um curto tempo ali Pra poder ganhar alguma coisa E me perder já Eu não acredito no IC3 Ficando muito tempo no NXT Até pela idade Ele é... Meio que ele se voltou Só pra A galera que não conhecia Dar uma olhadinha nele Pronto né Porque o IC3 Já teve passagem anteriormente No NXT Muita galera conhece ele Já da TNA Então Meio que é só um Um upgrade ali Final É o Drew O Drew fez isso né Fez essa caminhada Ele chegou Participou ali Menos de um ano E depois da Barcelona Ele tava de volta já né Ele teve uma caminhada Dessa forma Então Acho que o IC3 Deve seguir o mesmo caminho E o Lars Sullivan Pra mim é uma dúvida Quem ele vai enfrentar agora Quem vai ser o próximo rival Quem vai parar ele né Ele que também Eu não sei não E como que vai Pro main roster O Lars Sullivan Ele tem cara De ser aqueles malucos Que ele não vai Com esse personagem atual Quando ele for pro main roster Vão mudar sabe Tipo Vão colocar ele pra ser Capanga de alguém Pra ser de algum stable Sabe Por exemplo O Drew Quando ele foi pro main roster Foi totalmente diferente Foi sendo um parceiro Do Ziggler Tá ligado Nada a ver O Savo Joe Foi como o amigão Do triple age Mercenário do triple age Sabe Então eles mudam As vezes quando os caras Vão pro main roster O próprio Shield Também foi dessa forma Lá Sembros e Roma Se unindo Então eu acho que A chegada do Lars Sullivan No main roster Vai ser de uma forma diferente Vai ser Com outro papel Tá ligado Nada a ver com esse The Next Year ali Eu acho Eu aposto que será sim Mas Nada é certo ainda Temos que esperar pra ver Acho que no Next Year ali Ele pode mirar Talvez o título norte-americano Que hoje está com o Babyface Que no caso é o Ricochet E acho que vai continuar Com ele ali Mesmo Eles vão ter lá Um combate triplo O Ricochet Pitidane E Adam Cole Mas acho que continua Com o Ricochet Mas comentem aí As apostas de vocês Deixa o like Se inscreva no canal Até a próxima E fui